E aí, lindezas! Tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é um vídeo bem animado, na terça-feira de carnaval, por isso eu tô aqui toda colorida, cheia dos barangandãs. É um vídeo hoje bem animadinho, eu vou falar sobre Lollapalooza. Vou contar a minha experiência do Lollapassado, o que mudou na minha vida e como que eu vou pra esse Lollapalooza. Vou falar de looks, vou falar de todos os meus preparativos para o Lollapalooza deste ano. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e se embora comigo. Bom, meus amores, vou começar contando pra vocês o que é o Lolla pra mim. O Lolla sempre foi aquele festival que eu queria ir, todos os anos eu acompanhava pela TV e eu sonhava em estar lá. Como eu não sou classe média, gente, eu não sou rica, não sou nada disso, ir para o Lolla pra mim sempre foi algo muito pesado. Vocês sabem que eu sou assalariada, tenho dois filhos e tudo mais, né? E pra mim, pro Lolla era algo muito caro, muito fora da minha realidade. Era uma conta, assim, que não dava pra eu fazer porque eu tinha outras prioridades. Enfim, o ano passado minha mãe me resolveu me dar de presente o Lolla. Porque ela viu quão eu ficava, assim, ansiosa com esse festival. Quanto eu acompanhava as fotos, eu acompanhava as hashtags, eu acompanhava as tendências do Lolla. Gente, eu realmente era um festival que eu, assim, me entregava naquela época do ano. Eu só pensava nisso, só falava nisso. E minha mãe, de tanto ver, todos os anos isso se repetir, me deu de presente o Lolla o ano passado e eu fui. Eu fui sozinha, né? Não fui com ninguém. Esse ano estarei sozinha de novo no Lolla. Não tenho companhia porque a maioria dos meus amigos não tem dinheiro pra investir no Lolla. Alguns tem, porém, não curte as bandas que vai tocar lá. Não gosta, não é o rolê, né? Igual tem uma amiga minha que ela é bem do sertanejo, então ela não vê graça no Lolla. Enfim, gente, não acho ninguém pra estar lá comigo. Porém, quando eu vou, é claro que lá é sempre uma diversão. Eu encontro uma galera. Ano passado eu fiz amizade com pessoas do Rio de Janeiro, com pessoas de Minas Gerais, com pessoas do Rio Grande, do Sul, pra baixo lá do mapa. Enfim, gente. Lá a gente acaba que não fica sozinha, mas eu vou sozinha. É uma coisa bem solida. Esse ano, gente, eu consegui investir no Lolla. Eu me preparei pra isso depois que eu fui o ano passado, vi como que era. Então, esse ano eu falei, não, vou me preparar pra isso. Então, eu deixei de fazer outras coisas pra estar no Lolla. Enfim, vou estar no Lolla desse ano. Vou mostrar pra vocês aqui algumas roupas que eu quero ir e tal. Não sei se vai ser, vai ser desse jeitinho que eu vou, mas eu vou contar pra vocês. O Lolla é algo que, pra mim, como é realização de um sonho, eu vou e eu invisto mesmo, sabe? Eu compro roupa nova, eu marco maquiagem. Eu gosto de, eu me preparo pra esse festival, gente, porque é um sonho pra mim. Eu estudei moda, foram poucos cursos de moda que eu fiz, mas eu gosto de moda. E o Lolla, gente, pra quem curte moda, é uma coisa, assim, incrível. Você vê todas as tendências, você vê a personalidade estampada nos looks, você vê... Mano, eu fico assim, assim lá, ó, eu fico assim, hipnotizada, sabe? É algo assim que eu nem sinto quando eu tô sozinha, não tô com nenhum grupinho conversando. Eu não sinto que eu estou sozinha, porque o tanto de informação de moda, de cultura, que eu vou adquirindo lá, é vasto demais, sem contar as bandas, né, também, que a gente vai dançando, vai acompanhando e tudo mais, que são várias bandas, são três palcos. O Lolla é imenso, né, inclusive tem até que se preparar fisicamente pra ir. Então tá, então vamos falar dos looks do Lolla desse ano. Eu já fechei maquiagem, eu já tô vendo os acessórios que eu vou usar e eu também tô vendo as roupas que eu vou usar. Como eu tenho formação e especialização em coloração pessoal, em cores e tudo mais, como vocês estão vendo aqui, ó, eu amo cores e tals, eu tô procurando looks bem coloridos. Como eu falei pra vocês, eu amo Adidas também, é uma marca que me acompanha já há um tempo, eu tenho várias coisas da Adidas, tô sempre no Instagram da Adidas, tô sempre na Outlet da Adidas, então eu escolhi dois looks da Adidas pra estar lá no Lolla esse ano. Porém, gente, eu não sei se vão ser os looks que eu vou usar. Os looks que eu não tiver usando fotos, gente, eu vou colocar eu no espelho aqui provando, tá, pra vocês. Mas o que eu já tiver fotinho, eu vou pôr a foto aqui pra vocês verem. Então o primeiro vestido que eu quero usar no Lolla é esse vestido aqui da Adidas. Ele é um vestido bem diferente, gente, porque ele tem botões na frente e botões atrás, e ele faz com que o vestido mude. Então ele pode ser um vestido balãozinho, ele pode ser um vestido que ele põe a silhueta do corpo certinho, se os botõezinhos tiverem colocados, ó, se os botõezinhos tiverem colocados, ele come o tecido e ele faz, tá vendo, ele deixa com silhueta. Se você abre esses botões que tem tanto na frente quanto na costa atrás, ele deixa o vestido bem redondão assim, então ele é um vestido que se transforma no corpo. Porém, gente, quando eu comprei, eu achei que ele seria mais fino, e ele é muito grosso e pesado. Eu não sei se eu vou conseguir usar esse vestido pelo fato de... Pode estar muito quente no Lolla, porque o mês que vem é verão, né, ainda. Então eu não sei se eu vou conseguir usar por conta disso. Porém, ele tá aqui como um dos looks que eu quero usar no Lolla. O que eu vou pôr no pé, não sei, gente. Provavelmente esse aqui eu vou usar com Adidas Originals, naquele das três listrinhas, preto e branco. Então eu acho que eu vou usar ele com Adidas normal, não sei. Provavelmente. O outro look também da Adidas é esse vestido aqui. Porém, esse vestido aqui, gente, ele... Quando eu fui comprar eles, eu filmei pra vocês no Insta. Ele já é mais fininho, ele é de nylon, como se fosse um plástico. Como se fosse aquele tecido de guarda-chuva, tipo isso. Ele tem as alcinhas reguláveis. Aí ele tem isso aqui também, que é regulável. Você pode puxar aqui ou aumentar, pra ele ficar mais franzido ou não. Embaixo ele vai ficando meio rodadinho. Ele tem bolsos assim, ó, laterais. Esses bolsos estilo utilitários. Bolso utilitário do lado. Tá vendo? Igual aqueles bolsos de calça cargo. E ele é uma fofura, gente. Ele é muito fofo. Então, eu tô pensando em colocar ele, né, um dos dias. Esse é certeza, porque como ele já é de calor, então é certeza. Eu tô pensando em colocar com essa blusa verde-limão por baixo. Eu queria colocar com um cropped da Adidas, mas eu ainda não consegui comprar, então... E também, agora eu já não tô podendo mais gastar, então provavelmente vai ser com esse aqui, ó. Tô pensando se eu coloco... Porque, como eu falei pra vocês, um look sem cores não é muito minha cara. Então, eu tô pensando em colocar esse croppedzinho ciganinha por baixo. Em verde-neon. E aí, sapatos? Não sei, como eu falei pra vocês. Ainda não decidi o que que eu vou colocar. Penso em colocar com coturno, mas não sei... Não sei. O que que eu vou fazer? E o outro look é um look mara, gente, que eu consegui comprar na promo. Então, tô muito feliz. É essa blusa maravilhosa da Farm. Eu sei que eu tô pegando uns looks bem de inverno, né, gente? Mas, infelizmente, não achei de verão. Ele é um moletinho bem fino. Ele já é bem mais fino que o conjunto... Que o vestido da Adidas. Bem mais fino. Então, eu creio que dá pra ir. Então, eu posso tá com uma regatinha branca por baixo. E depois, à noite, eu coloco ele. E durante o dia, eu ponho ele amarrado na cintura. Os smiles vão continuar aparecendo. E eu amo smile. Inclusive, até encomendeu já o anel também da Shein. De smile e tals pra tá no dia. E olha que lindo, gente. Ele é todo colorido. E esse aqui é o M. Que ele é gigantão. E aí, eu quis o M mesmo. Porque o G ficaria muito, muito grande. Que ele é bem oversized. Então, vai esse mesmo. Não é lindo? Maravilhoso. E pra colocar com esse look, eu estou pensando nessa saia que eu comprei também da Hering na promo. Ela tem essa listra da Hering. Lembra Adidas, né? Eu comprei porque lembra Adidas. Ó, eu peguei a Gegê. Ela é gigante. Vou colocar um look aí com ela pra vocês. E eu estou pensando em colocar esse da Farm com ela. Ó. Tá vendo? Esse da Farm com ela. Não sei o que pôr no pé. Enfim, então... Provavelmente vai ser tênis, coturno. A gente sabe que no Lola não tem como usar salto. Não tem como colocar algo que não seja confortável. Porque lá é terra, é quilômetros que a gente anda. E, meu, não dá. Não dá. Tem que ser algo muito confortável. Eu estou pensando em usar um dos dias. Eu acho que no dia que eu colocar esse da Adidas. Com esse verde. Eu estou pensando em colocar o meu Crocs verde. Que eu comprei esses dias. Que, cara, ele é muito confortável. Colocar a foto aí pra vocês. Então, eu estou pensando em colocar com ele. Não sei ainda. Né? É... Por conta do conforto. Enfim. Mas nos outros dias eu não sei. E aí, gente. Estou pensando em colocar esses dois. Aqui. Ou essa daqui. E a saia que eu tenho. Plissada. Vermelhinha. Que eu usei pra fazer a Velma. Esses dias de fantasia. Eu não achei a saia aqui pra mostrar pra vocês. Mas também é uma possibilidade. Porque ela também combina com as cores que tem aqui. Enfim. Então, pode ser uma saia ou outra. Então, pode ser uma saia ou outra. E aí, não sei, gente. Qual saia que eu vou colocar ainda. E esses são os looks que eu estou pensando em ir pro Lola. Esses três looks são três dias. É... O que eu estou mais na expectativa de ver no Lola é o Blink 182. Eu acompanho a banda também desde a adolescência. Eu andava de skate. O Blink... Ele canta um rock'n'roll bem dos skatistas. Eu acho que todo skatista dos anos 90 ouvia Blink. E eu era uma das e Blink nunca que vinha pro Brasil. Nunca que vinha. E agora veio no Lola. Então, assim, a banda que eu estou... Meu coração está batendo mais forte. É pelo Blink. Mas também vamos ter no Lola Billie Eilish. Né? Então, assim... Também vai ser mara. E entre outros, né, gente. São muitas bandas no Lola. Eu não quero falar nomes errados aqui das bandas. Porque eu fico vendo um monte de coisa de festival. Eu posso confundir as bolas. Mas, assim, gente. Vai ter muita gente legal no Lola. Eu acho que vai ter Ludmilla. Eu acho que vai ter CPM22. Alguma coisa assim. Enfim, vai ter muita banda boa. Eu estou com expectativa só de me jogar. Só de estar lá. Né? Eu estou muito feliz com o meu trabalho aqui fora. Como influencer. E... Hoje eu sei quem eu sou na fila do pão. Hoje eu sei quem sou eu. Minha personalidade. Meu valor. Tudo mais. Então, zero expectativa, gente. Só me jogar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau.